Nós estamos aqui hoje para agradecer a Bradesco Seguros, que através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresenta o nosso espetáculo, Três Mulheres Altas. Um texto tão importante para a dramaturgia mundial, que fala sobre mulheres em diferentes fases da vida. E sem vocês nada disso teria sido possível. Portanto, mais uma vez, agradecemos a Bradesco Seguros por incentivar e valorizar o teatro no Brasil. Viva a cultura brasileira e viva o Circuito Cultural Bradesco Seguros! Viva!